Mudança de fórmula no TPO, de tolerância, e preferencialmente nenhum fases ou fórmula ou ano e cinco meses. O ideal é usar sempre um leite que seja o mais distante possível do leite de vaca. Quanto mais distante do leite de vaca, melhor. Porque o leite de vaca é muito diferente do leite de matéria. Ah, o composto lácteo, nem leite de vaca é ótimo, é por isso mesmo que ele é melhor que o leite de vaca. A fórmula é muito... Isso! Por isso mesmo que ainda é melhor. Então o ideal seria a fórmula infantil ou o composto lácteo. E o leite mesmo, não. Se comparando os dois, a gente excluiria nesse momento o leite de vaca. Tá bom?